Música Oi gente que é a Ebi, serão muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de parkour com os bigos, com os bigos E ok galera, eu estou aqui com o brozel Com a coelhão, 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 não, como que é véi? E aí, você está bem com você? Não, é coelhão, 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 boa coelhão, e com o tótel Fala galera que é o tótel Boa, ok, cara, está pegando fogo tudo, engraçado que o fogo não pega no resto das árvores né, não sei como ele fez isso É verdade, ele é bom O fogo não se espalha mano, caraca, que mito Ah o parkour começa aqui galera, se nós é bobo Ah vá Olha onde eu estou Começa aqui, tótel, não adianta você aí parceiro Eu não tenho como subir aqui Então é porque tem que ir pelo parkour tótel Ah, eu pensei que tinha que ir pra lá mesmo Olha esse tótel mano Esse aqui é difícil mano, ó, estou errando o segundo pulo, isso daqui vai ser só se está Aqui ó Dá um hitzinho a alguém quando eu for pular véi, porque, nossa Consegui, consegui, nossa, mita, mita, na moral, mita Calma, não dá, não dá Claro que dá parceiro, eu já fiz Tem que ser bem na pontinha, tem que ser bem na pontinha Peraí, peraí, ô coelha, sai Ai, ó, demente Ai, consegui, consegui galera Não dá, não dá, não dá, impossível Impossível É impossível Ah, tô, ô tótel Ah não, foi o, foi o brozel Tótel Ai, muito difícil véi É muito difícil? Não, 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 eu consegui, eu consegui Mas é muito, é difícil Consegui, ah não Eu consigo, é Mano, chega na parte das placas, eu tô animado e passo reto, tá ligado Calma Ah, mano Isso é uma coisa Ah, mano Falta a galera Ô, tótel, calma aí Ah, tótel Não Não, ô Animado Ai, ô seus otários, vai dar TP Ô, eu tava atrás dele Ô, pra mim não morreu Ah, mano, pelo amor de Deus, Zé Pelo amor de Deus, Zé Olha isso aqui Tô bem triste Vamos lá, calma Tô na minha frente Ô, caramba Sai, mano, nossa Ah, não, pa Galera Esse trend de flamenco aí, velho Você não vai passar não, vizinha Você não vai passar não Oi, essa batata aí E essa batata? A Vi tá querendo bater Só o Potento na cara Potento Ah, não Ah, não Ah, então passa pegando fogo aí, ó Passa pegando fogo, vocês também Ah, não Ah, não Ah, é Cadê? Ah, não Morre todo mundo Vai virar a guia isso aqui Não vai não, hein Não, gente Parei, parei, parei Não, não, para Para, para Toma a cabeça Toma a cabeça Calma Olha essa bibi, mano Olha essa bibi, na moral Olha esse tóteo também, galera É tóteo Seu nome é tóteo Falou Ô, eu já passei daí já Fim, vocês cala a boca, mano Tá, o importante é você agora Você tá aqui, bros Então você tá igual Você tá igual Não Não vem falar nada, não Você caiu Não É uma coisa que passar o time inteiro no campo E chegar e não fazer o gol Na bibizinha, né Por causa que Ô, droga Ô, meu Deus Como é bom você Cuida a louca Nossa, bros Confio Tenta passar Eu vou te dar Eu também confio Tipi Tipi Ai, não deu Droga Eu ia derrubar ela Nossa, mano Eu ia te dar um soco se eu me derrubar Vai, vai, vai Mano Olha essa bibi chegando A bibi passou A bibi passou A bibi passou Mano A mina é muito me Tá no parkour, na moral Não tem nem o que falar, mano Eu consegui Se não fosse Eu consegui Ah, não Vacilo, véi Ah, aqui é pra dar spawn point Pra dar spawn point Que Boa Mano Essa mina é Não, velho Essa mina é uma vaca Fica com ele a gama Essa mina é uma vaca Bross, fica aí Fica aí Ah, ó o nego dando TP em mim Vocês são uns lixinhos Ô, droga Fica aí, Bross Nossa, cheguei Cheguei Só vem Só vem, coelha games Mano, tá difícil, véi Sai, véi Tá difícil, véi Vocês sentam à minha frente? O choro é livre Para todos os públicos O choro é livre O choro é livre Pode ir, pode ir Pulei Nossa, essa mina é muito mita, velho Não tem nem o que falar, não Ah, não Não tem nem o que falar, não Tô nem aí Ah, não Ah, nem Obrigado, bebê Dois palpões Isola Boa, galera Conseguimos Eu dei TP em você Porque eu não queria ficar isolada, tá, galera Você disse Nossa Nossa, esse pulo é impossível, véi Mano Mano Sobe lá Aí, brigado Ô, esse pulo é impossível Calma, não Nada é impossível Quando você tem a força do mundo Nas suas... Nossa, eu voltei lá pro começo, galera Galera, não... Não dá tempo Não dá, não Não sai daí Não sai daí Ah, eu dou barra kill sim, enfim Não, não Bros Tá todo mundo bugado Ah, véi Tá aqui, véi Todo mundo Ah, não Bugou Todo mundo veio parar aqui, véi Ah, não Dei barra Pera aí, não Pera aí Deixa eu fazer uma coisa Deixa eu fazer uma coisa Ah Ah, ah Eita Ah, pode ir Ó, ó a mágica, galera Eu vou ensinar agora Uma mágica Pra quando você Tiver bugado Seu spawn point Você pega simplesmente Dá TP exatamente Aonde for O seu spawn point Marcado ali Bang Bibi é muito inteligente, mano Essa Bibi É muito inteligente Na moral Quem quiser dar TP aí Sejam muito... Bem-vindos Eu só esqueci Dá o spawn point Esqueci desse detalhe Nossa, eu sou um mito também, viu Dá licença aqui, ó Fera aí, fera aí Eu cheguei antes, bros Cheguei antes Você copiou a minha tática Ah, copiei sua tática Porque eu não consegui escrever Ah, mano Pelo amor de Deus, mano Consegui Não Mentira Eu também pensei que eu ia conseguir Eu pensei que eu ia conseguir Sabe Foi tipo Eu fui iludido pelo parkour Eu fui iludido Não, mano Pelo... Galera Última tentativa Vai precisar de um hitzinho Vai precisar mesmo, hein Meu spawn point bugou de novo Vem cá, vem cá Não, brosso Nem eu sou um idiota 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 Oh, oh, oh Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não dá TP aqui, galera Não dá TP a mim Pelo amor de Deus Obrigado Vem, por que que o spawn point Tá bugando? Não consegui Não consegui Velho Ô, brosso Vai Mano, não dá Na moral Brosso, vem, vem Vem Me dá um hit Mano, olha essa coelha Passando na minha frente Não Vem, 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 vem Pera, pera, vai Vai, pera, pera Vai, pera Vai, pera Vai, vai, galera Vai Ainda pega fogo no final É tipo a cereja A cereja do bolo Vai Vai, galera Ah, não Bibi Vai sim Consegui Samita, mano Eu consegui Não Ah, tu só caiu Eu saquei como funciona, brosso Vim, vai lá Ô, tem que ficar parado Você me coisou Meu, coisou Meu, meu Spawn point Bugou de novo Aqui, ó Tem que vir daqui E vai, vai Aê Ah, não, velho Vem, vem, brosso Vem, brosso Vai, bros 3, 2, 1 Bros Você tem que Você não pode pegar impulso Não pega impulso Não pega impulso, bros Vai, vai Porra Vocês são muito ilusos Vai, Bibi Vai, vai, vai Vai eu agora Vai, eu, vai Vou te, Bibi Vai Consegui Aê A gente é Mito, moleque Ai Peraí, peraí Total, total Peraí Não tem como passar ali Coelho, não sai daí Não sai, bros Ah, mas não tem ninguém Pra me dar impulso agora Vou dar TP na coelha Que é a mais longinha Vai, spawn point Meu spawn point Tá bugando Pô, esse pool aqui não dá, né Não dá Não, Bibi Dá sim Bibi Vai Ah, dá Ah, dá Obrigado Obrigado A minha tá caindo aqui Cai Tira essa água Do pertal Cadê, velho? Aqui, tira a água, mano É a minha água, seu filho da mãe Quem roubou minha água? Quem roubou minha água? Vocês roubaram minha água, velho Cadê minha água, bros? Ah, velho Essa água é errada aí Não, não, não Tô bugado Tô bugado Boa Boa Não, a água tá bugado Boa Coelha Games Coelha Games Não, mano Eu tava lá na frente já, hein Calma Peraí, bro Todo mundo caiu E a gente tá dando TP, mano Tamo que nem uns trouxa aqui Dando TP e o bagulho caiu Mano, sobe logo nessa água Ah, peraí Ah, pelo amor de Deus Tira, 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 tira Não, tira, não, tira Tô total É que o total conseguiu Vai, vai, é um primeiro Vai, deixa eu ir, deixa eu ir Valeu, total Eu fui Pronto, fui Vai, bro Ah, essa parte é fácil, né Depois que passa Ah, consegui, moleque Passei, GG Barra os pão point, mano Aqui o bagulho é os pão point, tá ligado? Hã? Nós estamos mentindo no porco, né, velho Os mitos Aí, bebizinha Não, eu tô no mão Cai Cai também Peraí, galera Total, vai pra lá, vai Ah, não deu Fica aí Ô, você me matou, velho Nossa, eu te bati Eu te bati Ó, total crédito foi morto por um bibi usando pão de batata do Tobias Vem, 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 vem Vai, coelha Games Fica aqui, fica aqui Sai, próximo Ai, droga Ah, por que que vocês me deram o id, velho? Vai, vai, vai É o total O total o quê, velho? Vai, galera Não, velho Não dá a rir Ó, não Ô, Bibi Tira a estrela Aí, ó Tá vendo? Tá vendo? Parabéns Galera, desculpa Vocês me perdoam Não perdoam Não perdoam o mesmo Nada, não Mas desculpa Me desculpa, galera Total feio, total feio Não, eu sou debaixo Tá dando certo isso aqui, não Pronto Ah, não Ah, mano, eu morri Ah, mano, eu morri Ah, não, você me vacila, velho Vai, Toto, vai Galera Vai, Toto, vai Ah, não Peraí, peraí Fica aí Fica aí Ai, fica aí, fica aí, Toto Fica aí, fica aí Ai, vai, vem, vem, vem Tô bem, coelha Total, fica, fica total Fica, fica total Fica, 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 tô aqui Tô aqui, tô aqui Vai, vai, é um, vai, um Eu não tô enxergando Eu... Ai Tô enxergando, falei Não, velho Ah, mano, eu caí sozinha, velho Nossa Eu não tô enxergando Peraí, peraí, peraí Tô enxergando Tá, tô enxergando Mano, não tem como É impossível Ah, é, consegui Tem, tem, o pior Porra Tem mesmo? Sai, coelha Não, velho Nossa, total Aí, deu bom Tá vendo Conseguiu? Vai, vai, vai Caraca, mano Mitou a Total Craft Eu sei Mano, eu não consigo dar Barra TP Total Craft Pode ficar aqui Pronto Vai, galera Eu sou a força Boa, consegui, consegui passar Peraí, porra Aí Aí, boa Caraca Não, não Nossa, caí aqui Consegui Tá difícil, velho Tá difícil Calma, vou tentar Consegui Ô, total Fica num lugar, velho Consegui 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 GG GG, GG, GG Sou mítica, sou mítica Consegui Aí, boa Ah, mano, não Esse pulo é impossível Esse pulo não dá Não é, bebê Eu consigo Esse pulo é impossível É possível Não, aquele é Aquele ali é impossível Peraí, peraí, peraí Fica Não dá TP, mano Não dá TP em mim Aí, tinha caído Caraca, galera Esse vulcãozinho aqui é difícil, hein Nossa, é impossível É impossível Esse vulcãozinho é difícil Mas, é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like, se inscreve no canal Se inscreve no canal de todo mundo Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês e Falou Tchau 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 Tchau